O discurso da guerra tem sido usado como justificativa para a suspensão dos direitos e como uma autorização para essas incursões, para essas operações extremamente violentas nas favelas e periferias do Rio de Janeiro. Hoje, no Jacarezinho, já são sete pessoas mortas, algumas com evidências claras de execução. É de fato a imposição do pânico e do terror de Estado nesses lugares. Eu como moradora, além de ser pesquisadora de segurança pública, devo declarar que me sinto violentada cada vez que uma autoridade pública parabeniza esse tipo de ação. Projetos falidos de militarização racistas como a UPP ainda estão em vigência no Jacarezinho e em Manguinhos. Então você tem a ocupação militar do Exército em territórios que já são ocupados pela própria polícia. Já passamos do número de 400 pessoas mortas por intervenção policial, nesse caso os autos de resistência. Existe um aumento de mais de 40% nesse número em relação ao primeiro semestre do ano passado. A Justiça Global reafirma seu posicionamento contrário à militarização dos territórios da cidade, principalmente das favelas e periferias, bem como a utilização das Forças Armadas como polícia incompatível com o Estado Democrático. É uma política racista, é uma política genocida do Estado brasileiro contra as pessoas negras. Não é guerra, é massacre, é genocídio. A Justiça Global reafirma seu posicionamento contrário não tinha jeito de entrar na cidade. dos estes sítio. Portugal É prosecutor, do buscando um investimento security